Boa tarde, o FMI está satisfeito com o desempenho macroeconômico do país. A satisfação foi manifestada ao chefe do governo pelo representante desta instituição financeira internacional. Gabriel Costa também recebeu em audiência o cónsul da Grã-Bretanha. O primeiro-ministro santomense Gabriel Costa esteve ontem reunido com o chefe da missão do FMI para Santo Meio Príncipe. Ricardo Veloso, que abordou com o chefe do governo questões que têm a ver com o desempenho macroeconômico do país, manifestou-se satisfeito. Conversamos muito sobre a economia de Santo Meio Príncipe, sobre os desafios do país, e dado uma conjuntura internacional que ainda é muito difícil. Conversamos também sobre o que já foi alcançado de bom pelo país, como uma redução substancial da inflação, que está por volta de 6%, a taxa mais baixa das últimas duas décadas de Santo Meio Príncipe. E conversamos também sobre a fortaleza das reservas cambiais do país, que dão sustentação ao regime de taxa fixa que existe hoje em dia. De acordo com as informações que obteve da sua excelência, senhor primeiro-ministro, o que é que a FMI deduziu? Nós deduzimos que, a curto prazo, nos próximos 12 meses, o grande desafio será conduzir o país pelas eleições, e que isso não tenha uma pressão orçamentária muito grande, que seja feito dentro do que existe de recursos para o país. Conversamos também, e uma recomendação, de que é preciso reforçar um pouco mais a política macroeconômica, dado o anúncio recente da Total, de que não estaria interessada em continuar explorando o Bloco 1 da zona conjunta com a Nigéria. Por outro lado, o chefe do governo, São Tomense, também esteve reunido com o cónsul da Grã-Britanha, que manifestou ao primeiro-ministro a vontade de cooperar com o país na área de segurança marítima. Interesse que surge numa altura em que São Tomé e Príncipe parecem estar a precisar. A situação econômica e política do país esteve ontem no centro de um encontro entre o Presidente da República e o Presidente da Câmara Distrital de Mesoche. A audiência aconteceu no Muro da Trindade. Um encontro de mais de uma hora e meia em que estiveram presentes todo o elenco da direção da Câmara Distrital de Mesoche. No final, o Presidente Nelson Carvalho assegurou à imprensa que o momento serviu para abordar com o chefe de Estado de uma forma alargada a situação econômica e financeira do país. Foi uma conversa que tocámos vários pontos. É uma conversa, digamos, uma conversa de amigo. E, por exemplo, que só abordámos questões de São Tomé e Príncipe. Sobre o distrito de Mesoche, em concreto, duas questões a destacar. A felicitação do Presidente da República ao Presidente da referida autarquia pelo seu empenho e o regozijo de Nelson Carvalho pelo facto de o chefe de Estado estar a residir no distrito de Mesoche. O Sr. Presidente nos felicitou pelo trabalho e, portanto, estamos satisfeitos com o Sr. Presidente, pela sua residência no distrito e, portanto, é mais uma figura que vem agradecer o nosso distrito e, portanto, estamos satisfeitos. O encontro decoreu no Palácio do Moro, na cidade da Trinade. Os moradores de São José e São Carlos estão de parabéns. A via de acesso em terra batida às respectivas comunidades foi reabilitada. São José e São Carlos são duas localidades de Mesoche, onde as potencialidades agrícolas, nomeadamente hortícolas, são reconhecidas ao nível do país. Durante muito tempo, estas comunidades reclamavam uma intervenção no acesso como um dos fatores que põe em causa o escoamento dos produtos. Para a satisfação das comunidades, hoje a realidade é outra com a inauguração da pista. Estamos de parabéns. É de agradecer ao Sr. Ministro que isso não fica por aí, que sempre é incensa a outra comunidade. Hoje, já temos uma pista em condições transitáveis para a circulação e evacuação dos produtos agrícolas, pessoas e bens. Estes mais presentes, a reabilitação desta pista vai muito contribuir para o desenvolvimento sustentável da nossa comunidade. Por isso, gostaria aqui de lançar um repte aos moradores, agricultores desta comunidade e região, de modo a valorizar este bem que muito custou. São mais de 2,5 km de estrada, reabilitada com financiamento do BAT, no quadro do projeto PRIASA, executado pelo Grupo de Interesse e Manutenção de Estradas de Monte Café, GIMI 13. Nós esperamos que esta pista tenha influenciado de sua maneira na vossa vida quotidiana. Isso quer dizer que a pista vai contribuir para o vosso bem-estar, para melhorar, aumentar a produção e melhorar as condições de vida dos agricultores beneficiários. Com o seu interesse do Banco, que a obra hoje entregue possa ser preservada e apropriada. Por último, posserei salientar o interesse do Banco Africano de Desenvolvimentos em continuar a apoiar o governo de São Tomé e Príncipe em fazer face ao seu serviço. O ministro Antônio Dias, que procedeu à inauguração, aproveitou este momento e lançou um desafio à comunidade. GIMI é muito importante. Tem as suas atribuições, como esta que acabou de fazer, porque a comunidade só não estaria em condições de levar a cabo esta obra. GIMI fez e o governo está muito grato pela colaboração que o GIMI acaba de dar. Agora, a manutenção. A manutenção deve ser, sobretudo as pequenas manutenções, devem ser da responsabilidade da comunidade. Nós temos que responsabilizar os moradores. Não se pode ficar de braços cruzados à espera que tudo caia do céu. Assim, não vai ser possível reduzir a pobreza. Eu gostaria de lançar um desafio à comunidade de São José e São Carlos. E não só. Todas as comunidades de São Tomé e Príncipe. Porque não encontrarem, decidirem entre vós e institucionalizarem um dia por mês, uma vez por mês. Estamos a falar um dia sobre 30 dias para que toda a gente faça um trabalho voluntário. Uma vez por mês. Toda a gente participa na limpeza das pistas, na reabitação das pistas, pequenas manutenções. Limpeza das lavandarias, dos chafarizes, enterrar os lixos. O centro recreativo, pintura, se houver tinta, fazer pintura. Como quem disse, seria institucionalizado ao nível de todas as comunidades agrícolas para que todos os moradores possam dar contributo de uma jovem, um dia, ao bem daquilo que é coletivo. Ultrapassada esta barreira, os moradores de São Carlos apelam agora o acesso à água potável e energia elétrica. A direção das pescas está mais apatrechada em matéria de segurança marítima. Os equipamentos entregues foram adquiridos com o financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento através do projeto de reabilitação de infraestruturas de apoio à segurança alimentar, Priaza. A entrega destes equipamentos de segurança marítima vem responder a uma das preocupações do setor pesqueiros que vê-se de braços com as questões de segurança no mar. A nível da direção das pescas, iremos tudo fazer para que esses materiais cheguem aos seus estudantados que são, em última instância, os pescadores, iremos tudo fazer para melhor conservação desses materiais. Em representação do Banco Africano, esperemos que esses equipamentos sirvam de ferramentas úteis que possam ajudar os beneficiados a melhor desempenhar as suas funções. O Banco Africano de Desenvolvimento, através do projeto Priaza, financiou a aquisição destes materiais forçado em mais de 888 milhões de dobras. Pedir à direção das pescas que se informe junto da direção da Barapa, junto da direção do projeto, ligada à direção geral do ambiente, de forma que estes materiais de segurança que acabam de ser entregues possam chegar às mãos dos pescadores que ainda não poderão beneficiar com esta ajuda. Esta iniciativa já foi levada a cabo em algumas praias, mas, como quem diz, o resultado tem estado aquém das nossas expectativas. Por essa razão, na minha opinião, temos que redobrar os esforços com vista à formação e à sensibilização dos pescadores, de forma que os objetivos que notearam a compra desses equipamentos sejam atingidos de forma integral. A entrega dos materiais aconteceu nas instalações da Direção das Pescas. O governo regional está preocupado com a diminuição da ligação marítima entre as duas ilhas. O facto, segundo Tosa Cassandra, tem inviabilizado a microeconomia regional com consequências diretas na vida dos habitantes da ilha do Príncipe. Um assunto que foi analisado com os deputados regionais. Esta abertura do último período legislativo desta legislatura tinha como principal propósito de auscultar o governo da União para a Mudança e Progresso do Príncipe sobre o estado da região. Permita-me começar a informar os senhores e as senhoras deputadas que, neste momento, a ilha do Príncipe encontra-se com dificuldades sérias na ligação marítima com a Ilha Maior. Nós reputamos de grande importância esta dificuldade, já que ela inviabiliza a microeconomia aqui da região e dificulta a vida dos cidadãos aqui na Ilha do Príncipe. Ainda bem mais grave quando nós assistimos um período em que, por ausência de embarcações, não é possível abastecermos a ilha com combustível, quer para os agricultores, para os pescadores e para a própria EMAI que, neste momento, estamos com uma capacidade pouca de combustível que irá o governo alterar a racionalização por razões de falta de combustível. Também é grave porque impede o desenvolvimento de alguns projetos de relevância e importância que nós temos a desenvolver aqui na ilha, como é o caso do projeto da nova pista do aeroporto que, neste momento, as obras encontram paralisadas por falta de combustível. A situação econômica social da região autônoma do Príncipe virada para a execução orçamental do presente ano econômico tem sido quebra-cabeça para o poder local. Nós, neste momento, temos, para as despesas correntes, temos apenas executado 41% e despesas de capital executamos apenas 2%, com implicações sérias no funcionamento normal dos sectores e com implicações sérias de uma forma negativa na execução de alguns projetos que foram programados para este ano. Relato do governo da região autônoma do Príncipe sobre o estado da região. As dificuldades para Tose Cassandra, algo de positivo tem sido feito pelo seu governo para a melhoria das condições de vida dos habitantes da região. Nesta plenária para a escultação sobre o estado da Ilha do Príncipe, o presidente do governo regional disse aos deputados que, apesar das dificuldades, nem tudo anda em maus lençóis no governo que dirige. Conhecemos melhorias significativas na vida dos nossos cidadãos, onde importa salientar a importância do projeto de projetos de investimento aqui na ilha, com maior relevância para a empregabilidade. Neste momento, nós temos no sector privado um número superior a 500 cidadãos que se encontram empregados nos diferentes projetos que estão sendo executados aqui na região. Relativamente à situação na educação como prioritário, nós queremos salientar a importância da abertura do ano letivo aqui na ilha, que correu com sucesso, com êxito, onde nós tivemos a oportunidade de arrancar o ano letivo na zona de Abade, com a execução da construção da escola de Abade, onde as crianças de Abade este ano terão a sua escola em condições para poderem desenvolver os seus conhecimentos, bem como os professores que lá labutam terão melhores condições de exercer as suas funções. Outro aspecto de relevância prende-se com a resolução do problema energético vivida nesta região. Neste momento, estamos a discutir com grupos privados para podermos resolver o problema energético que vai nos batendo a porta com grandes dificuldades, com maior incidência para construção de mini-hídricas e instalação de painéis solares. Um outro aspecto importante que não gostávamos de deixar de partilhar convosco e, por isso, tem a ver com a execução do projeto do novo porto para a Ilha do Príncipe. O projeto está elaborado e, neste momento, o Governo está a fazer contatos para que possamos encontrar financiamentos de forma a termos a execução de um novo porto aqui na Ilha sendo estes dois projetos estruturantes para o desenvolvimento aqui da nossa economia. As áreas de infraestruturas e assuntos sociais dominaram, entanto, o debate na plenária regional. Nesta sessão de debate, o setor da infraestrutura e dos assuntos sociais foram as que mais os deputados quiseram perceber melhor dos seus funcionamentos. Ativamente, aos sinais de trânsito colocados aqui na região subsecretária da infraestrutura, estes sinais estão sendo muito vandalizados. As pessoas arrancam os sinais. Os condutores e motociclistas não respeitam os sinais de trânsito. A polícia nada faz, nem contribui para evitar este vandalismo. Falou-se tanto aqui do transporte marítimo. Eu gostaria também de saber sobre o transporte aéreo, sobre o governo regional. O bilhete de passagem está por volta de 5 milhões e 200. Neste momento, no capital do país, se encontra vários pacientes, ventos com altas e não tem como regressar para a região atual do Príncipe. Temos uma informação de que no hospital com a reja de Maria da Graça tem falta de medicamentos essenciais. Nomeadamente, anti-inflamatórios, antibióticos, insulinas, etc. Por sua vez, a bancada governamental reage. Esses medicamentos, nós temos falta deles. Estamos a fazer esforço no sentido de virmos a conseguir suprir o hospital com aqueles que forem possíveis, naturalmente, vindo de São Tomé, daquilo que existir em São Tomé. E quando há essa falta generalizada de medicamentos, naturalmente que os pontos mais periféricos têm sempre mais dificuldades. Porque se os medicamentos entram primeiro em São Tomé, se eles também têm carências, mais dificilmente chegou a preço. Apesar da responsabilidade da República em responder a todo o território nacional. Relativamente ao processo de evacuação de doentes, já houve vários encontros entre mim e o... Pelo menos dois ou três entre mim e o Ministro da Saúde. Já houve encontros entre nós e parte do Governo da República, que está no Príncipe, já houve encontros entre o Presidente do Governo e o Secretário das Finanças, mais o Governo da República. Há um consenso em que as verbas destinadas à transferência dos doentes que sejam transferidas para o Príncipe, até agora este assunto ainda não está resolvido, que é a tal responsabilidade do Estado, portanto, tem uma responsabilidade do Governo da República para o assunto de transferência dos doentes. E acaba por cair nos ombros do Governo Regional, porque nós é que temos os meninos nos braços, como se costuma dizer em senso comum. Relativamente ao transporte aéreo, nós temos tido várias discussões, várias, com o Governo Central, com a própria companhia. E fica caro, de facto, qualquer cidadão nacional viajar no transporte aéreo. É inviável, porque os custos são elevadíssimos. Agora imaginem uma família de turistas, um casal e dois filhos que queiram vir visitar o Príncipe, quanto é que têm que pagar? Naturalmente, que não virão. O Príncipe faz um grande esforço para conseguir aqui colocar os sinais de trânsito. Um grande esforço. Porque custa dinheiro. Custa dinheiro aos nossos parceiros. Infelizmente, alguns vândalos que ainda existem aqui na nossa região vão retirando esses sinais e usando em proveito próprio. Estamos a discutir com o secretor da Polícia e o secretor militar para retomarmos a patrulha noturna depois da meia-noite. Esta é uma questão que está já em cima da mesa, já discutimos. A polícia e os militares em conjunto vão reiniciar, vão retomar o patrulhamento noturno porque o pessoal mal intencionado aproveita da falta da luz depois de meia-noite para fazerem estes assaltos. Governo de José Cassandra chamado a prestar contas esta semana na Assembleia Legislativa do Príncipe sobre o estado da região autônoma do Príncipe. A partir de agora, as casas ecológicas construídas no âmbito do Programa de Adaptação às Mudanças Climáticas estão sob a responsabilidade da Câmara Distrital de Lobata para a finalização das obras. A autarquia irá receber 30 mil dólares do Programa das Nações Unidas. Foi no âmbito do Programa de Adaptação às Mudanças Climáticas que estas casas ecológicas foram construídas. No total, são 10 habitações, 5 precisando de pequenos retoques e outras 5 estão inacabadas. Para a conclusão das obras e fazer a sua distribuição, o Governo decidiu atribuir estas responsabilidades à Câmara Distrital de Lobata. Elas obedeciam um determinado fim a nível do projeto. Portanto, mesmo no ano do projeto, em termos de execução e contrato, não foi possível. E nisto, o Governo procurou, da forma mais, digamos, mais suficienta, de criar a condição para a conclusão das mesmas casas. E nisto, é transferida para a Câmara e que, junto ao parceiro do qual vinha financiando e fazendo gestão do projeto, que possa-se concluir as mesmas casas. Hermenegilo dos Santos não precisou o destino que dará estas casas após a sua conclusão, uma vez que será preciso conhecer as necessidades do Distrito. Relativamente à questão de distribuição das casas, é um processo polêmico. É bom que nós encontremos uma solução mais consentânea para que o processo das casas ecológicas considera um conflito para a Câmara e para a sociedade em si. Nesse âmbito, nós vamos consultar também algumas pessoas para nós encontrarmos qual é a solução mais viável. Porque não transformar isso num polo turístico. Esta também pode ser uma solução. tendo em conta que as casas, elas são um modelo, um exemplo, para que outras pessoas possam utilizar essa mesma tecnologia para a sua implementação. Para evitar situações de vandalismo e de roubo, conforme constatamos, um sistema de segurança será montado pela autarquia local. 30 mil euros é o valor remanescente do projeto que o Programa das Nações Unidas irá entregar à autarquia de Lobata para a finalização das obras. Um trator e dois atrelados com as respectivas gruas foram entregues à Câmara de Água Grande no quadro do projeto de descentralização e participação comunitária na gestão dos resíduos sólidos financiado pela União Europeia. Com estes meios rolantes, a autarquia vai dar início a um sistema mecanizado de recolha de lixo. A partir do próximo mês de outubro vai ser assim a recolha do lixo na cidade de Santomé com a chegada deste trator e dos atrelados com as respectivas gruas. E com este novo sistema mecanizado de recolha de resíduos sólidos, a Câmara de Estital de Água Grande pretende diminuir o contacto das pessoas com os resíduos, a entrada de animais e aumentar o volume e a capacidade de deposição dos resíduos nos contentores. A entrega destes meios rolantes pela representante da União Europeia para Santo Maio Príncipe ao Presidente da Câmara de Água Grande aconteceu esta quinta-feira no Parque Popular numa cerimónia em que o champanhe não faltou. É que Neide Santos, que na altura agradeceu aos principais autores deste projeto de descentralização e participação comunitária na gestão dos resíduos sólidos, nomeadamente a União Europeia com a Operação Portuguesa Ucla e a ONG Zatonadil, subliu a importância do projeto numa perspectiva da sua sustentabilidade. Pensamos que este projeto é um projeto sustentável, é um projeto no qual nós podemos pensar que hoje o lixo no qual nós chamamos de resíduos sólidos urbanos pode ser convertido em algo que nós podemos considerar que seja sustentável. Hoje temos a noção de que o lixo é 100% colocado na lixeira, mas o conceito que nós temos e pela experiência que nós adquirimos durante esses anos e aquilo que nós pensamos ainda em aprender, nós já vimos que o lixo pode ser reutilizado para vários projetos, nomeadamente um dos que já acabamos de falar, que é a questão do centro de compostagem. Para a cooperação portuguesa, o projeto com esta nova componente suscita no Cidadão Santo Mensas a disponibilidade para colaborar com as autoridades na maior proteção do meio ambiente. Creio eu, com o material que se encontra atrás de nós, creio que o cidadão terá hoje mais meios para colaborar com as autoridades para que o meio ambiente seja mais protegido. É outra intenção do projeto a perenização e a longevidade destes resultados, ao fim e ao cabo a sustentabilidade do mesmo. Para além dos objetivos e dos resultados diretos do projeto, o que está, digamos, no final, no final, como objetivo último, é a preservação da saúde pública, é a melhor qualidade de vida para as populações e eu penso que isso não pode ser esquecido e que cada dia tem que estar, digamos, no pensamento de cada um dos residentes deste distrito. Para o manuseamento deste novo equipamento de recolha de lixo, o projeto de centralização e participação comunitária na gestão de resíduos sólidos na sua segunda fase contemplou uma formação, no fim da qual foram entregues neste dia os certificados aos formandos, no país gestão de 70 contentores de 2.500 litros no quadro do projeto com financiamento da União Europeia. A Medioteca do Bist acolheu o lançamento do livro O Percurso da Ilha do Príncipe. Trata-se da segunda obra literária de Silvestre Barros, um milina. Silvestre de Barros, um milina, é natural da Ilha do Príncipe, é formado em engenharia agrônoma e já desempenhou funções na vida política nacional. É autor do livro Implementação da Ilha do Príncipe e o Colonialismo de São Tomé e Príncipe. Este último não fora lançado por questões de contrato colonial no ano 1970. Silvestre lança agora mais uma obra literária intitulada O Percurso da Ilha do Príncipe. Com a leitura do Percurso da Ilha do Príncipe, as pessoas poderão ter uma ideia geral o que é que foi o passado remoto na relação à Ilha do Príncipe e também o passado mais recente. Independentemente disso, é uma maneira das pessoas começarem a ter uma percepção do país. Porque o príncipe muitas vezes está um bocado à margem. E é necessário com esse trabalho espelhar mais o príncipe de maneira que as pessoas possam começar a dar mais atenção à Ilha do Príncipe. Neste livro há o passado histórico, esse passado histórico desde o regime colonial até praticamente os nossos dias. Para os presentes, é um livro que vai enriquecer o património literário do país. Um livro que retrata o aspecto social, econômico, político e sobretudo histórico da Ilha do Príncipe. Portanto, com este livro eu dizia que é um pouco um puxão de orelhas aos profissionais de história para que nos ponhamos juntos e possamos iniciar a escrita da história de São Tomé e Príncipe quanto mais não seja a história geral de São Tomé e Príncipe. É uma obra muito bem conseguida. É uma obra que tem a ver com a nossa memória coletiva. Tem a ver justamente com a nossa história, com as manifestações culturais. Tem a ver com aspectos econômicos, sociais e também culturais. É uma obra muito bem conseguida. O autor faz na primeira parte uma resenha histórica que tem a ver desde a época do achamento da ilha até aos nossos dias. Acho que o autor foi muito feliz quando abordou aspectos como a família, aspectos como a cultura e também o despoio. Silvestre Nubilina faz ainda uma pequena reflexão sobre a participação da sociedade civil no desenvolvimento da região autônoma do Príncipe. Nesta primeira edição, a obra possui 500 exemplares e o autor prometeu um para cada centro de estudos do país. Em menos de um mês, o património do Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe volta a ser vandalizado. Desta vez foi no parque localizado no Campo de Milho. Uma destruição em grande dimensão. É assim que António Menezes, secretário-geral do Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe, caracterizou os prejuízos provocados pelos malfeitores. Um ato de má-fé que não intimida o Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe em prosseguir com os seus trabalhos em prol do Desporto Nacional, segundo este responsável. Temos aqui permanente, e isto aqui é como estranha, são questões que nós vamos continuar a analisar. Temos aqui permanente trabalhadores que são pagos, temos guardas que são pagos, mas infelizmente não sabemos em que momento exato as pessoas, os malfeitores aparecem para fazer isto. Na semana, duas semanas atrás tivemos o assalto na sede da nossa instituição, aqui de São António, e desta feita aqui neste parque. Enfim, nós, não iremos cruzar os braços, vamos continuar trabalhando na perspectiva de cada vez mais mostrarmos que estamos empenhados para que, de facto, o desporto e a atividade de lazer seja uma realidade em São Tomé. Ao todo, foram levados dois equipamentos de exercícios e destruíram a rede que delimita o espaço do Parque Olímpico. Contas feitas, os prejuízos rondam cerca de 10 mil euros. A rede também foi banalizada, foi uma destruição em grande dimensão porque nas três das quatro partes que rodeiam o cercado deste Parque Olímpico foram, foram, de facto, danificados. E isto é uma pena porque, para que nós possamos adiantar, ou melhor, investir noutras coisas que são necessárias, aqui neste parque, neste mesmo parque, temos intenções de introduzir outras melhorias, mas seremos obrigados outra vez a retroceder porque teremos a que repor este material, que estes materiais não ficam nada mais baratos. Parque Olímpico de São Tomé e Príncipe, vítima de vandalismo. Bom fim de semana a todos.